Se tu não sabe como tu vai dizer não Escute bem, preste atenção Basta ouvir a voz que vem do coração Então não vais ter dúvida não Tome cuidado, já tá tudo planejado E tu tá enfeitiçado com tanta jura de amor Mulher das boas não vai te pedir dinheiro Vai querer ficar contigo na alegria e na dor Se tu não sabe como tu vai dizer não Escute bem, preste atenção Basta ouvir a voz que vem do coração Então não vais ter dúvida não Se tu não sabe como tu vai dizer não Escute bem, preste atenção Basta ouvir a voz que vem do coração Então não vais ter dúvida não Tome cuidado que essa quer papel passado Casar roupa lavada, ela quer tudo na mão Vai depender, vai depender de como quer te ver Melhor da longe que não dá mais pra voltar Melhor calar do que dizer sim sem querer Se tu não sabe como tu vai dizer sim sem querer Se tu não sabe como tu vai dizer não Se tu não sabe como tu vai dizer não Escute bem, preste atenção Escute bem, preste atenção Basta ouvir a voz que vem do coração Então não vais ter dúvida não Então não vais ter dúvida não Então não vais ter dúvida não Obrigado.